Então, por favor, vai ser uma honra que recebemos depois, mais tarde, no nosso estante. Muito obrigada pelo espaço e acreditamos que esse evento vai ser um grande sucesso. Parabéns, hein, querendo? Parabéns. Após o trono, é uma empresa nova, não é? Quantos anos? Há 22 anos, uma empresa que cresceu muito nesse mercado brasileiro, com toda a tecnologia brasileira, e agora é multinacional? Multinacional. Parabéns, obrigado. Eu queria pedir uma palavra para a Linda, se puder dar uma palavra para nós. Muito obrigado por você estar aqui, em Rio. Ela falou que está contente de vir dos Estados Unidos, e o Sima está muito contente de estar aqui junto com a Linda. Eu ainda me lembro do dia de cinco anos atrás, quando a Emerson contactou a Sima, e nos convidou a vir para o primeiro salão. E nós nunca perdemos um ano atrás. Nós estamos muito felizes de estar aqui, em esta edição quinta. Um mês então não tinha perdido nenhum, então é o quinto ano que estão com a gente aqui. Estamos tão felizes de que a sua economia está se torna mais forte. O seu país está tomando a lead no mundo, em construir sua indústria automotiva novamente. Nós desejamos que as nossas vendas estivessem crescendo tão rápido quanto o seu está. Ela está muito feliz que o Brasil, a indústria automobilística brasileira, está tomando uma liderança, está tendo muito sucesso. E ela tem certeza, ela gostaria que também os Estados Unidos estivessem assim, mas ela está muito feliz com o Brasil. E com essa situação da indústria automobilística brasileira, é o momento perfeito para crescer a indústria de turno e a indústria de acessórios no Brasil. Quando o CIMA começou em 1967, nós só tínhamos um pouca e dozenas de acessórios, e foi sob o estádio do Dodger, sob os peaches. Quando o CIMA começou em 1967, só tinha 12 expositores, e foi feita a exposição debaixo do estado do Dodger. Muito pequeno, 12 expositores. Este show nunca começou tão modesto. Para crescer a indústria no Brasil, você precisa de algumas coisas. O UANA é um show de top-notch como este, que traz todos os jogadores juntos. E a indústria precisa se juntar e trabalhar juntos. Nós estávamos discutindo isso antes, que você, como indústria, todos os que estão com a vaga, todos os jogadores, precisam trabalhar juntos para crescer a indústria. E a ideia são os produtores de acessórios, os fabricantes de acessórios americanos, com os brasileiros, trabalhar juntos para crescer a indústria. Customizing vehicles should be something that all Brazilians enjoy, and you should work together, because only together can you achieve the ability to do that. And that means to make sure to identify any barriers that exist, any laws that need to be changed, any distribution issues that need to be raised together. I look forward to coming back and hearing progress in this regard. Para desenvolver isso, tem que se trabalhar junto. Tem o problema de legislação. E junto com o CIMA, eles têm a experiência da legislação para como certificar os acessórios. O CIMA pode colaborar muito por trabalhar junto no Brasil para ter sucesso. E o CIMA permanece pronta. E o CIMA permanece pronta. O CIMA permanece pronta. Vocês estão trabalhando muito perto com o show, com o Alberto e com o Emerson. E nós estamos esperando a ajudar de qualquer forma que possamos. Parabéns! O seu país tem uma grande tradição de excelência de motoresportes e de excelência de mercado. Então, parabéns! E ela falou que está muito feliz trabalhando com o Alberto, comigo. E que ela... Parabéns pelo show, pelo trabalho que nós fizemos. Thank you very much! Obrigado! Obrigada! Obrigado! Pessoal, eu queria agradecer a presença dos jornalistas. Muito importante! Muito obrigado! Em especial, eu queria agradecer a nossa assessoria de imprensa, a Brinter Press e a nossa parceira de muitos anos. Queria pedir... Já, já nós vamos dar uma voltinha com vocês. Mas eu queria que o Fernando e a Rosângela se conheçam quatro jornalistas. Pegassem da revista Automotivo, que é a revista que mais está crescendo no segmento. Se tiver alguém da Caristéria também, e alguns jornalistas, mais dois jornalistas. Porque eu vou lançar o desafio aqui com o Emerson. Nós temos um patrista do Alberto. Tá, o Isael. O que é dessa época do Isael? Você tinha o Alberto em casa, não tinha? Tinha! A Kelly, o Emerson, o Rui e os jornalistas. E a linda aqui. Então, vamos colocar três jornalistas contra essa equipe aqui na terça da altura. Pode ser Rui? Pode ser? Só se o Emerson sair atrás, né? Pode ser. Tá? Eu vou fazer... Vamos fazer uma corriguinha aí de umas voltas. Para a gente fazer com essa... Com isso que levou o Emerson, que todo mundo lembra do Hittipaldi na época, da Loto, do Autorama. Eu vou convidar, gostaria que viessem aqui, os jornalistas. É uma forma de agradecer o prestígio de vocês. Vocês é que levam o nosso mundo para frente. Um trabalho sério. E isso é que leva com o que a nossa feira dá. Então eu convidaria, sei que não posso convidar todos, gostaria que todos pudessem estar aqui. Mas eu gostaria que vocês escolhessem três jornalistas para vir apostar uma corrida com a Emerson aqui e esse pessoal. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Eu vou fazer a notição, hein? Vamos lá. Vamos em linha. Ok. Bom. Todo mundo aqui é da época curtida. Então todo mundo sabe que para acelerar tem que apertar. Para bregar só. Freio. Aceleration. 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 Ok? Bom. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Olha, eles estão fazendo dois minutos de treino desde o corrido. O que você acha, a pessoa? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Vamos lá. Um minutinho. Vocês vão treinar dois minutos aqui. 2 minutos. Ok? Ok. vamos lá. Boa... Corou pneu por por. Je attitude o pneu por aí. Observe o pneu por aí. É com resiliency. Accusa o pneu por aí. oop. Vamos lá, o pessoal está se abatando, fruta latida, vai gostar do excesso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, senhores, Scott Angel, now. Now. Emerson, fica na largada. Ele está na largada.